Nosso pai até não te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Você tá num canal de vencedor. Você tá num canal de pessoas que avançaram, construíram sua casa, decoraram e acredito que eu vou te falar, é muita verdade. Muitas pessoas que estão aqui no canal estão ganhando dinheiro com nossas dicas, né? A gente ensina a fazer uma mesa de porcelanato líquido, a gente ensina a fazer um efeito madeira em banheiro, fachada, a gente trabalha com gesso, a gente faz artesanato, é muita coisa. Então, se você conhece alguém que tá desempregado, se você vai casar, se você precisa reformar a tua casa, já ativa o sininho, se inscreve, eu tô te falando, você não vai se arrepender. E tudo isso a gente traz de graça pra você, a gente não cobra nada, nada. Nem pra ativar a teca mêmbula aqui do nosso canal, um canal com mais de meio milhão, você tá vendo ainda, a gente não ativou isso. Show de bola, vamos lá. O que que eu quero te dizer? Hoje a gente vai ensinar a fazer mais um efeito madeira liso, é claro que se você vai fazer em piso, a gente usa o que? Tinta pra piso, prêmio masa. Se você vai fazer em parede, essa tinta aqui já vai dar conta, tá? Ó, acrílico ultramasa, tá? Essa aqui é branca, a gente vai pigmentar esse galãozinho faz em torno de cem metros quadrados, tá? É uma tinta muito barata com a qualidade de masa. E sabe por que é barato? Porque a masa produz os insumos, né? Todos os insumos, então ela não precisa comprar resina, não precisa comprar nada, a masa produz. Por isso que ela tem um ótimo preço pra gente, chega até na loja do pintor aí, com um ótimo preço pra revender pra gente. Vamos lá, a gente usou aqui o mais importante é a tinta de fundo. A madeira pinos, aqui eu vou colocar, você conhece, né? Existe régua de pinos existe lambri de pino, existe tábua de pino, existe compensado naval de pinos, então tem de diversos tamanhos. Mas todos eles, você tem que saber o que? A cor de fundo, ó, que é essa cor aqui. Eu só dei uma mão né? O ideal é que eu desse duas ou três de mão. Mas hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, né amor? Hoje é terça-feira, se eu der aqui mais duas de mão, eu não vou conseguir entregar esse vídeo hoje, e eu já falei pro pessoal do curso que eu ia entregar hoje, né? Já tá certinho de ventilador, então essa é uma coisa importante. Flávio, como que eu faço a cor de fundo pino? É, só pra você entender, algumas pessoas fazem com ocre, algumas pessoas fazem com amarelo cromo, amarelo canário, mas tem que chegar nessa cor, essa é a cor real. E pra chegar nessa cor real, eu usei uma regna muito top, que é 500ml de tinta branca, então usando essa aqui, acrílico pra outra, e você vai colocar meia tampinha de pigmento, pode ser da masa também, que existe corante, meia tampinha do ocre e meia tampinha do amarelo, tá? Show de bola? Pra fazer isso aqui. Então Flávio, eu fiz, não ficou muito igual, ficou mais claro. Vai pingando, pinga mais quatro gotinhas do ocre e mais quatro gotinhas do amarelo. Por quê? Porque isso tem a ver também com a qualidade da tinta, às vezes você vai comprar de outra marca, então é uma tinta, né, que não tem muita resina, é um corante que não foi produzido, né, com esse tom mais forte como os corantes da masa, né, então isso influencia muito. Então fez isso, essa cor, fotografa essa cor, a cor da madeira pino, a cor de fundo. Show de bola? Então, piso, tinta pra piso, mas a tinta branca, você pode pigmentar tons de pastéis, ok? E parede, usa aí um acrílico ultra show de bola, tá? Nós vamos fazer tábua. Como eu disse pra vocês, você pode fazer ripa, você pode fazer se quiser um compensado naval todinho, mas a gente vai fazer tábua, tá? Uma tábua, né, de trinta. Aqui eu acho que tem vinte e cinco, tá? Mas vamos imitar a tábua, que foi algo que eu vi no restaurante e fiquei maravilhado. Esse efeito combina muito com loja, salão de cabeleireiro, de manicure, né, pra fachada aí da sua loja de açaí, sorveteria, gente, fica muito top, tá? Então aqui, faz de conta que é um aparelho, tá totalmente nivelado, né, tem que tirar o nível, tá? Então não chega na sua aparelho e encosta na laje e faça isso não, tá? Tira o nível, tá? Aqui, como é a placa de drywall, eu sei que tá perfeito, ok? Então a gente vem aqui, ó, marca com lápis, lápis de carpinteiro, se você observar, aqui tá um pouquinho clara, né? Só tem uma mão, tá? Então, senão eu não consigo entregar o trabalho hoje. Fez a medição, você vai ver aqui, ó, coloca a régua de pedreiro, pede pra alguém segurar lá pra não correr. E você não correu? Vai pegar, vamos fazer o rejunte pintado, você pode fazer com lápis, mas hoje a gente vai optar pelo rejunte pintado. Cadê minha fita? É a régua verde. Fiz a primeira marcação, o que que eu faço? Se você quiser, gente, preste atenção, se você quiser pegar, faz de conta que você quer fazer o friso dessa largura aqui, aqui deve ter quatro milímetros, né? Você vai pegar aqui, ó, vai marcar embaixo aqui, ó, quatro milímetros. Gente, por que que eu dei uma risadinha? Porque eu faço no olho, né? Eu não preciso fazer isso, mas aqui pra que você não se aperta ali, ó. Top, tá vendo? Aí, agora, vem de novo. Top, galera. Vou fazer aqui agora. Gente, a gente vai pro friso agora. Eu, Flávio, eu não gosto de friso preto, mas você pode usar aqui o friso preto, se você quiser, vai pegar uma tinta preta, vai, né? A gente vai fazer o friso marrom. Vocês têm dificuldade de fazer pigmento marrom? É... A gente sabe, deixa eu pegar aqui na vasilhinha. A gente sabe que se você quiser pigmentar, né, fazer um tom marrom, né? Pra você fazer friso é muito fácil. Você vai pegar um pouquinho de tinta, você vai botar uma gotinha de preto, não pode botar muito, você vai botar gotinhas de marrom. Flávio, é proporção. Bota aqui, se você colocar uma gota de preto, você coloca cinco de marrom. Se você colocar duas de preto, você coloca dez de marrom, tá? Top, perfeito, ó. Dá pra ver? Ó. Olha o tom, tá vendo? Esse marrom aqui tá perfeito pra mim. Deixa eu pegar um pincelzinho ali agora. Show, então? Friso marrom e preto só, tá? Se você colocar uma gota de preto, coloca cinco de marrom, tá? Galerinha, vamos lá. Olha só que maneiro. Flávio, eu posso fazer isso com tinta? Qual a própria tinta? Pode. Se você pegar aqui a tinta e pigmentar a tinta branca e fazer, você consegue fazer. Mas principalmente, né, um trabalho profissional, eles usam, né, três tipos de produto aqui, ó. Um tá isso aqui, ó. Ó o tamanho dessa criança aqui, ó. Ó o tamanho. Resina base d'água, um latão. Certo? Você pode usar resina base d'água Maza pra fazer pigmentação. Você pode usar aqui, ó. Vê se vocês vão ver o que é isso aqui, ó. Lique brilho Maza. Dá pra fazer também pigmentado. Vocês podem usar, né, um gel envelhecedor gel decorativo Maza. Vocês podem usar mais o que que a gente pode usar, né? Lique brilho, gel de efeito, resina base d'água. Algumas pessoas usam fundo preparador, né? Mas eu não gosto muito não, tá? Mas esses três aqui é o ideal, tá bom? O que que você vai fazer? Preste atenção aqui no detalhe agora. Vou pegar uma vasilhinha aqui limpa. Tá? Então eu quero fazer agora os veios, tá? É o veio. Você vai pegar aqui o Lique Brilho. Ó. Ele é assim, ó. Tá? Ele é bem branquinho. Ó. É grossinho mesmo, né? Ele já tem um brilho, né? Ele cria também uma hidrorepelência. E agora a gente vai trabalhar na cor do veio. Gente, o efeito móguio, o efeito pilos, ele tem, né, um veiozinho muito sutil de madeira arriscada, né? A gente vai usar o carinho do artesanal rodo, conforme nós mostramos no início do vídeo, tá? Nós vamos usar ele. Nós vamos usar o dentinho caseiro. Vou achar ele daqui a pouco aqui. E a gente vai mandar bala. Mas vamos lá. Presta atenção. Tá vendo isso aqui? É pouquinho. Se eu te der uma fórmula pra 500ml, é arriscado sobrar. Mas eu vou te dar uma fórmula pra 500ml. Você vai fazer pra 500ml. Você vai colocar três tampinhas de marrom. Top de bola? Você vai colocar dez gotinhas de laranja. Top de bola? E duas gotinhas de preto. Só isso, tá? Aqui a gente vai ter que fazer, né, no olho, ômita. Então aqui, ó. Marrom. Ok? Lembrou? Laranja. Ok? Sempre mexe o teu corante, tá? Agora a gente dá uma mexidinha aqui, ó. Com a madeirinha. Vou mostrar pra vocês a cor que vai ficar. Eu posso até fazer mais um pouco, tá, gente? Tá quase chegando na cor, ó. Que fica os veios, né? Aí agora vem o quê? Com o pigmento preto. Tá? Muito pouquinho. É. Vai trabalhando. Vai vendo como que vai ficar. Lembra que eu te falei no início do vídeo que depende da cor do material? Parece chocolate, né? Ó. Olha que lindo, tá? Agora, o pincel tá sujo. Tem que dar uma limpadinha. Ele vai me atrapalhar. Ok? Ok. Agora, de um lado a outro, tá? Mas deixa eu primeiro já fazer aqui os frisos, né? O dentinho do friso. E deixa eu primeiro fazer o seguinte. Aqui já secou, né? Vou dar uma... Ah, vou tirar a fita pra que você veja o friso, ó. Olha a perfeição disso. Ó. Sem um estourado, olha. Olha que top. Olha que friso show. Perfeito. Lá saiu. Esse aqui, dá pra fazer com lápis? Dá. Mas com lápis você não vai ter esse destaque acima de vez, tá? Então, como é tábua, a gente sempre faz mais destaque, tá? Deixa eu preparar aqui o dentinho e já volto. Dentinho, eu fiz mais largo porque a madeira é mais larga. Agora, é trabalho de sutileza, tá? Vou fazer aqui pra você. Você vai pegar aqui, ó. Vou fazer isso de cima. Vou fazer isso aqui, ó. E espalha bem, ó. E espalha bem, ó. Gente, isso é maravilhoso. espalha bem, tá? E aí pego o dentinho. E aí pego o dentinho. espalha bem, ó. Tinha mais traço de perto. Você não tem noção como é que isso dá. Espalha bem. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Dentinho Tá observando que eu tô fazendo primeiro isso aqui Show! Agora, aqui, como é que eu faço? Eu pego uma esponja Muito pouquinho Porque agora Eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Ó Ok Esponja, hein? Tá vendo que eu vou pegar uma água rapidinha Que não pode demorar não, peraí Então eu vou me decida na esponja Uniformizei as cores Agora vem com carimbo Que é feito madeira da artesana roda Vou ter que mostrar de perto, né? A gente sempre dá uma quebrada aqui Tá vendo? Hã? Achou, né? Aí Isso é madeira pino, né? Olha isso Vou mostrar de perto Pra que vocês vejam Pra sentir Sentir Esse detalhe Olha que maravilha, gente Olha isso Olha isso Flávio, dá pra clarear aqui? Dá A gente vai dar clareada, tá? Mas é assim mesmo Porque esse tom Se você ver a madeira pino Quem já viu um compensado Quem já viu uma tábua Sabe que ela tem Esses detalhes mais tonalizados Da cola, da madeira E por aí vai, tá? Flávio, vamos lá Aproximei bem Pra que você veja Esses detalhes incríveis Olha os veios dessa madeira Gente Se você me falar Que esse carimbo, né? Não traz uma realidade É muito diferente Que você fazer Nendo um pincel É muito diferente Que você fazer Com rolo caseiro É verdade mesmo É muito real Aqui a gente tá trazendo Duas técnicas Você tá vendo em cima? Eu não nichei Ó Claro que eu tô fazendo Tudo muito rápido Hoje é terça-feira A gente tá numa correria louca Pra liberar esse vídeo Pra vocês hoje Então aqui Deveria esperar secar mais Mas eu já fiz aqui Tá vendo aqui? Se você observar Dá pra ver? Eu dei uma leve lixada Você vai usar uma lixa 200 Quando acaba de secar Pra dar essa rusticidade Da madeira Dá pra ver aqui Essas pipocadas Como se fosse A lâmina da madeira Aqui em cima Eu não fiz Ok? E aqui embaixo Eu não fiz Mas vou te mostrar de perto Tudo isso é técnica Pra você levar Pra sua vida, né? Isso aqui É algo que vai mudar A tua vida Por quê? Você vai fazer num restaurante Você vai fazer num salão Você pode oferecer Isso aqui entra numa arquitetura Sem medo de errar Um efeito madeira liso Com a rusticidade de madeira Eu não vou usar verniz Tá? Eu vou manter Essa cor do pinus Mas se eu quisesse Colocar aqui um verniz Pigmentado Um pouquinho de embunha Eu lacravo, tá? Mas eu quero trazer Essa cor do mogno, tá? Do pinus, tá? Então vai ser somente A resina Para ser sovete Essa resina aqui É pra chão também, tá? É pra piso Pra chão Pra ardosa Então a gente coloca aqui Sempre comece, né? De cima Pra baixo, tá? Então o ideal É que vocês usem Duas Duas A três de mão, tá? Mas a gente tá fazendo Muito rapidinho aqui Então o rolinho Se você tiver condições De comprar um rolinho epóxi Não precisa nem falar, né? Então o rolinho epóxi, tá? Que felicidade, gente! Que top, gente! Meu pai do céu Glorificado seja o nome do seu Eu fico muito feliz Isso aqui me dá muita alegria, cara Fazer isso pra vocês, tá? Cara, que felicidade É perfeito Isso é o melhor do que eu imaginava Se você quiser fazer o nozinho Do pinos Você faz, tá? É só fazer o nozinho Porque é característica realmente do pinos Eu não gosto Tá? Mas se você quiser fazer o nozinho Com pino Pincelzinho Trabalha bem ele Não bota muito Pra não ficar feio Amigos Glorificado seja o nome do Senhor Tô muito feliz, cara Tô muito feliz Olha isso Olha isso Meu pai do céu Espero que vocês gostem Alegria invas no meu coração Isso é muito real Eu fico muito feliz De estar podendo compartilhar isso com vocês E mais uma vez A gente sempre vem aqui Aos alto ao Senhor Ele que dá pra gente sabedoria Ele que dá saúde pra gente E eu quero te convidar A fazer parte dessa família de vencedor Gente, aqui você não vai perder Pode acreditar Você vai ter uma família que te ajuda Você vai ter aqui motivação Você vai ter aqui verdade E é isso Que Deus nos abençoe Efeito Madeira Top Com carinho da Artesanal Rolo Tamo junto, gente Um abraço Tchau 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 Tchau